E aí, jovens, aqui é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon que seja online, onde eu estou aqui com mais um dos integrantes do time da Playground, o Sr. Gustavo Ado. E aí, galera, como vocês estão? Diz ele que usa a braçadeira. Quando ele usa a braçadeira, fica tudo bem. É tipo o Entei do time. Ele chegou e fica tudo bem agora. É isso, Couto? Que? Sei lá, acabei de inventar também. Não faz muito sentido, não. A braçadeira. O que é a braçadeira que o Vareda fala? A braçadeira de Capitão 1? A faixinha. Ah, a faixa. A faixa. Ué, o que seria? O que você está falando? Tá, eu trouxe o Guto aqui porque, além de ser brasileiro, ele tem uma especialidade aí que ele é japonês, né? Aí ele é o mais indicado para traduzir o deck do nosso amigo Shintaro Ito. Que, inclusive, o Guto, você não tem uma raiva do Shintaro Ito, né? No ano que ele foi campeão mundial, ele te tirou do top 8, né? Você estava lá no top 8, mas estava ruim, né? Eu perdi dele. Então, você perdeu para ele no top 8 do mundial lá na Massa 9, que ele foi campeão. O Shintaro Ito, que é um cara que já foi campeão de Megaldino. Se você não conhece essa carta, pois é. A carta vem na pior coleção da XY, Fates Collide. XY10. Parabéns. Tem coisa boa lá. Não fala mais ou menos, não. Tem. Tem três cartas boas na coleção, mais nada. Max e Elixir. Não é dela, não. É da 9. Ah, é? É. É. É da outra break, blá, 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 o Max e Elixir. Dela vem o 1000. Ah, não. É Fates Collide que a gente está falando. Fates Collide, é. Fates Collide. Max e Elixir é break point. E é mesmo? Pô, eu não lembro o que tem na Fates Collide. Megaldino e 1000. Não, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Eu acho que só. Eu acho que só. Bom, vamos lá. O Varegoid já tinha mandado a cal aí na nossa Arena do Winter. Se você quiser assistir lá, você vai ver que ele falou que Meganion era o craque. Shintaro Ito, infelizmente, não pôde vir. Não conseguiu tirar o visto para o Brasil. Foi negado, né? Rapaz, ele não tem trabalho, não estuda, não teve o visto aprovado aí. Não pôde jogar o nosso internet. Aí a gente não conseguiu ver a Meganion por aqui, mas ele foi jogar o Champions, blá blá blá, Liga Japonesa Intergaláctica. E lá onde eles jogam, sim, o melhor de 5 de Joken Paul no início da partida para começar. Eu acho aquilo sensacional. Que? Você tem vontade de jogar aquilo para ver quem começa a partida ou você está satisfeito com a moeda? Não, como assim, o melhor de 5 no Joken Paul? Eles jogam o melhor de 5 no Joken Paul para ver quem começa a partida no início. Que bosta. É real isso, oficial. Vê lá o vídeo para você ver. Eles ficam lá tipo papapá, 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 papapá. E aí o Guto vai traduzir para nós esse deck aqui que vocês estão vendo a lista, né? Só que tem uma coisa que vocês não estão vendo dessa lista. Que ela tem uma energia. E é uma energia Prisma. Que vale por uma ou vale por quatro se você tiver 200 mil Pokémon Estágio 2 em campo. Que é a energia Super Impulso. Ou três. Pode ser. Mas três também é mais conhecido como quase 200 mil. Aí ela fornece uma energia em color. Mas se for no Pokémon Estágio 2, ela fornece como uma energia qualquer. Ela vira uma Rainbow que não dá 10 de dano. É isso? Uhum. Porém, se você tiver três ou mais Estágio 2 em campo, ela vai fornecer quatro Rainbows para você sem dar 10 de dano para cada Rainbow. Aí é loucura total. Só que isso aqui... E se o cara tiver um martelo... Um martelinho? Aí bateu, quebrou, vai para a Lost Zone e você pega e recolhe o deck e concede. Porque você só ataca de Greminja, mano. Aí a gente vai chegar lá. O cara está vindo com a farinha e você voltando com o bolo, né? Olha aí que loucura. Então vai, Guto. Traduz esse deck para nós que é um deck que tem quatro Estágio 2 e um Estágio 1. Vamos lá. Tá. Vamos lá. Então o objetivo do deck é primeiramente montar Meganium. Você usa Nine Tails para ajudar. Desenvolve. Montou o Meganium. Com a Meganium você pode fazer, tipo, sei lá, outro Meganium. Aí você tem dois Meganiums. Qual a vantagem de ter dois Meganiums? Que aí você consegue fazer, tipo, vários Greminja por turno. Uhum. Swamper, Shintla King. Qual que é o combo máximo do deck? Baixo o Froak, evoluo para a Greninja com a habilidade do Meganium. Dou a habilidade do Greninja. Energia no Greninja. Switch para subir o Greninja. Ataco 110, embaralho o Greninja. E subo o Slaking para parar a habilidade. Esse é o combo máximo do deck. O Slaking, quando ele é ativo, nenhuma habilidade funciona. Que é o nosso bicho preguiça gigante. E aí você tem o Swampert também que dá aquela força para comprar carta. Porque, na verdade, você sempre embaralha seu atacante. Então, você tem que comprar muita carta. Será que é só comprar o atacante mesmo? Não é comprar a energia não? Ou o deck eu chego uma hora... Não, é o atacante, a energia, o suíte. Só que chega uma hora que você já zerou o deck, né? Comprando tanta carta. Tá, mas eu só tenho quatro suítes e dois Guzmas. Será que eu vou conseguir? Tipo, não faz muito assim. Eu não sei. Ah, você tem que ganhar o jogo antes de acabar esses ataques aí, bicho. Tem a ferola também. Entendi. Só que vamos lá, vamos fazer uma conta. A gente tá pensando que, tipo, é muito pouco dano. É um spread porradeiro. Não é spread, né? Na real é que é essa. Ah, você pode jogar o dano em qualquer lugar. Ele vai jogar as três estrelinhas de dano. 30 a 30. É o bom. Vamos ver essa estratégia do Guta aí. Jogou 3 a 3, colocou 60 de dano. Bateu, bateu 110. 170 de dano em um turno. No próximo turno, 170 de dano. 170 de dano. Esse 110 você vai controlando. E depois pinga 30 nessa galera. Teoricamente, você tá matando uma nele por turno. E, tipo, o último prêmio você pode bater de Swampert mesmo. Uma porradão. Que vai dar um porradão de 160 de dano. O Slaking também bate 160. Com quatro? É verdade. E descarta uma energia desse Pokémon. Não tem problema. Se for pra ganhar... É. Se for pra ganhar, faz sentido mesmo. O resto é melhor não bater não, né? Não faz muito sentido. Ah, Meganeon, se o cara tiver fraqueza planta, é bom. Tá aí. O dinossauro não sendo muito, muito inútil. Mas o que a habilidade do dinossauro faz? Ela pega o Pokémon básico e evolui pra um estágio 2. É isso? Sim. E você pode pular. Tipo, não tem o turno de enjoo. O Pokémon desce, precisando esperar um turno. Você pode fazer a habilidade logo de cara. Então, você pode fazer... Eu posso fazer o Greninja GX todo turno. Achei fácil. Achei fácil. É isso? E ainda não precisa também da Harikin. A gente tá embutido nela. Ela quebra a doce raro. E ainda quebra a regra básica do jogo, do enjoo aí. Que a gente tá copiando de outros card games, na verdade, né? Não tem essa palavreada aqui no Pokémon do seu geral. Mas tem problema não. O que importa é a comunicação. Acho que a gente tá comunicando. Vamos lá! A gente tem aqui um milhão de Pokébolas nesse deck. Vugo 10. 4 bola ninho, 3 bola tempo, 3 ultra bol. Precisava de 10? Precisa, pô. Todo turno você tem que... Você embaralha seu atacante. Então, você tem que ficar repondo ele toda hora. Uhum. Show. E aqui tem uma coisa também que eu nunca vi direito usando. Que é o Apito. Com o Sherlock Holmes. É, é que o Apito vem na... Vem na Nine Tails, né? Uhum. Pô, eu não acho muito bom, não. Mas não consegui pensar em nada melhor. Entendi. Então, você acha que o Apito não é da hora? Procurar por duas cartas chamadas Locker no seu baralho. Revele e coloque na sua mão. Aí, qual que é a graça? Eu não acho muito bom, não. O Locker vai lá, pega três últimas cartas do seu baralho. Parece bom isso, não? Ah. Por que que ele usa isso, cara? Sério, me explica. É porque vem na Nine Tails e você precisa fazer vantagens de mão. Então, não adianta ficar jogando Cynthia. Porque aí você embaralha um monte de cartas e compra um monte de cartas. Tipo, não necessariamente você vai comprar o Greninja. Aqui você compra, né? Mas aí você compra as três últimas. Podia ser do topo, mas três últimos, né? Então, você tem que fazer uma mão de vinte cartas. Que é a ideia do deck. Você tem sempre tudo na mão. Tá bom. Vamos ver se isso é real ou oficial. Temos aqui uma Cerola, um Gladio pra achar a energia, né? Porque vai que o Gladio praiza. Mano, imagina praiza energia e os dois Gladios. Aí acabou o deck. Esse é o momento que você... Eu morri demais. Que você concede pra sempre. Que aí não tem o que fazer. Por isso que a gente vai com dois Gladios e uma energia só. O deck não tem Lele, mano. É o melhor deck do formato esse aqui, cara. Tá ganhando no meu coração do balão. Ai, por que você só me chama pra gravar a Grosélia, mano? Mano, isso não é Grosélia. Eu chamei o deck que você pode traduzir aqui pra nós, velho. É o deck do japonês. Não é seu amigo, o Chintarinho? Chintarinho, brother. Tá mó feliz a gente gravar o deck dele aqui. Tá felizão. Mandou lá pra nós no Facebook. Tava feliz aço. Me mandou no Zap. Me mandou um Zap falando Grava meu deck lá com o tio Sun. Ele não usa WhatsApp, ele usa Line. Fica aí pros mais íntimos. Ele tem um Line. E ele responde no Messenger também. O quê? O Line é o Facebook japonês. Tem adesivo bonito e tem emoticon de Pokémon. Não, tem que ser o Zap. Tem que chamar no Zap. Não. Olha aí, tamo aí com a Chicorinha. A gente ganhou, viu? Hoje a gente tá pegando o Bunny Lucas. Ganhamos. Já era. Eu já mandei uma bela jogada aqui pro cara porque eu tô de Chintaruito e não tem como perder de Chintaruito, não. Ganhamos. Você já perdeu com esse deck do Chintaruito alguma vez na sua vida, Guto? Olha, eu não joguei nenhuma. Pra ser bem sincero mesmo. Então, a gente já sabe que não tem como. Manda essa Neste... Pera aí, primeiro manda Acrobike. Mandei Acrobike. Ó, o Apito! Ah, fica com... O quê que tem na mão? Fica com o Apito. Aí, tá vendo? O Apito é crack, velho. O Apito joga. Tá vendo. Olha aí. Dá o Apito. Olha aí! É pra tirar a carta do deck. Aí você tira os lookers do deck. Tô acabando os lookers. Da hora, é. A gente tem três Xerox Homes. Dá o looker. É, você primeiro usa as compras porque você quer baixar o máximo de bicho que você puder. Você não quer dar bola de ninho antes, então? Não faz muito sentido, né? Não, porque a gente quer comprar o máximo de básico que a gente conseguir. Tá bom. Deu o looker. Tá sem básico. Ah, dá Acrobike agora. Porque a gente quer básico. Olha aí! Aí! Ô, pera, 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 pera. Tem uma maca no deck. O Slaking é bom, né, mano? É, mas tem uma maca no deck. Não, no deck, na verdade, eu não sei. Tem na lista. Não, fica com o Slaking. Fica com o Slaking. Certeza? Não. Ah, mano. Não, fica com o Mudkip. Vai, a maca vem uma hora. A maca vem, a maca vem. Tem que achar o Slakote. Depois o Slakote tá no prêmio. É muito arriscado. Ah, mas tá com o Gladio. Tá, né? Está bom agora. Beleza, vamos contar o deck. Tem um Greninja no... Um mini sapo magro. Sapo magro. Beleza, o MC Sapão tá no deck. Olha as balas raras. Tá tudo no deck. O MC Sapão tá no deck. A energia tá no deck também. Pega o Vulpix. Peguei o Vulpix. Ô, galera. Se você quiser pegar aulas com o Sr. Gustavo Ada, tá? Coach, o perfil do Facebook dele tá aqui na descrição. Lembrando que ele é que dá aquele coach que a gente sorteia todo mês aí. No padrinho, duas horas. Então, cara. O Gustavo Ada tá aí. Sempre top player. Máximo. O cara que jogou o like de Pacimian Tapococo. Fica com reflexão aí. E ele é muito bom, cara. Conversar com o Guto sobre o jogo. Ele ensina de uma forma muito legal. Acho que você deveria pegar uma temporada, alguns módulos aí de coach com Gustavo Ada, sem dúvida alguma, se você tiver condições. Vamos. Pode passar o turno. Sim. Tá bom. Passei. Eu tô com medo. Tinha que ter passado mesmo. Essa ultra ball era útil pra alguma coisa? Não, né? Próximo turno. Ah, é verdade. Porque a ultra ball a gente garante... Não garante nada. A gente já tá com o Neneteus na mão. Não, mas a gente vai fazer outra Megânion. Ah... Duas Megânion. Pá, pá. Aí a gente vira o God. É, aí só vai faltar energia mesmo. Entendi. Falta muita coisa na minha cabeça. Substituição e tal, mas... Não. Fica tranquilo. É que você vai fazer um dinossauro na frente, né? Não, fica tranquilo que... O cara vai buscar quatro de fogo aí. Você curtiu ele usar o Silixx de fogo? Eu joguei contra o Grumbu que usava o Silixx de fogo. Eu achei da hora. Achei uma boa tete. Ó, passou. A gente tem que matar um cachorro por turno, hein? Ó, dá o... Looker. Xerox Homes. Energia na mão. Opa, pera aí. Opa, vai. Ah... Mas não tem Froak, sapo? Mas a gente faz, né? Calma, calma, calma. Ó, faz a Neneteus. Certo. Pega uma bala rara. E um... Calma. Um switch? É, pega uma bala rara e um switch. É, vamos perder muita coisa, mas consegue fazer o Grumbu. Faz a bala rara. Olha aí o dinossauro em campo. Você que não acreditou. Turno 2. Dá... Ultra Ball. Na Lily. E no... E no Gladio. Calma, vamos pensar, vamos fazer esse Green Ninja mesmo. Porque a gente pode fazer outra Meganion. Pega a... Mas você sabe que a Meganion morre pro ataque do menino, né? Não, tô sabendo, tô sabendo. Hum. Ah, pega o... Pega a... Chikorita. Ok. Dá a timer, bro. Sucesso na missão, né? Pera, 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 pera. Tô perando. Vamos do Swampers. Garantir uns Draw Power. Tá bom. Erva Amadurecimento Veloz. Sucesso. Você curtiu esse nome? Habilidade do Swampers. A gente acha que não vamos conseguir usar essa Ultra Ball de novo. Você acha? Vai na... Vai na Ultra Ball. Dá o Switch com essa... Nine Tails e... É isso aí. Você queria ter usado a Acrozinha? Eu tô pensando, mas é que pode vir coisa muito boa. E esse turno? A gente sacrifica quem? Ninguém, pô. Não vai morrer? No próximo, no caso. Calma. Você tá confiando que vai comprar Switch? Vai comprar Sapinho? Não, a Cerola. A Cerola. Não, mas a Cerola... A gente monta o Estágio 2 em um turno. Estágio 1 a gente não monta em um turno, não. Não, mas a gente só precisa do... Achar o Sapinho. É. Tá fácil. Você queria te lembrar que tem um no deck, viu? Para comprar ele não é tão fácil assim, ó. É... Faz o... O... Habilidade do Swamberst no... Na Lily. Na Lily? É. Na Lily. Foi na Lily já. Oh, o Slakoff aí. Baixa? Pera, 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 pera. Dá o Acrobike. Ai, ai. Nossa. Aí, ó. Show. Estouramos de novo, papai. Estouramos. Aí, o deck do Shintaruhito é muito mito, velho. Como que... Você estava questionando o seu amigo nipônico. Faz outra Megane. E aí, com a Megane faz o Greninja. Isso aí. E aí, pinga 30 em quem? Pinga no... No... Grambuco. Matar. Baixa o... É, dá o Acerola. Baixa o Vulpix mesmo. Dá o Vulpix pra... Ele desistiu. Ih, papai. Estouramos de novo. É. Ia ser muito louco, galera. A partir de agora, a gente ia começar a bater de Greninja e... Sei lá. Se tudo der certo, a gente ia fazer o loop eterno. Se tudo der certo. Eu acredito no loop eterno do menino japonês. O menino japonês toda hora pensava que ele não tinha nada em campo. De repente, ele comprou 18 prêmios em um turno. 4, no caso. 18, assim. Tipo, 4. Mano, 4 prêmios em um turno é 6, né? É 6. Alô. É meio embaçado, não é não? O cara é dragão psíquico. Puta, ele tá de ultra necrosmo. Ih. É meio ruim isso. Que ele dá um hit. Eu não sei. Eu acho que se a gente montar o Slaking e tudo... Ó, já começamos com o Slaking. Você queria básico? Já começamos com o Chapa Quente. Você começou com a Bridget. Exódia. No modo Exódia. Puta, não tem Lele é o deck, né? Não. Você pega essas três cartas aí e transforma em uma Bridget. Vixe, é metálico no meio desse rolê aí? É, o ultra necrosmo. O cara olha o Slakoff e ele já fica meio triste, né? Tem gente que nem sabe o que faz isso aí, não. Cara, isso aí... Máquina da Professor's Cup. Se tivesse usado um trem desse aí, tinha parado aquilo. Porque ele era bom na Professor's Cup? Ah, o Metagross, né, cara? Foi meio embaçado, né? Você sabe que o ataque disso aí é 160. Não ataca no próximo turno e descarta uma energia, né? Não, só habilidade mesmo. Porque ele não comba, né? Porque ele dá Steven todo turno, o deck do Metagross. A moral é parar o combo do Steven. Porque com o Steven ele comba. Ele faz todo turno a mesma coisa, compra o deck inteiro e me mata. E não me mata, mas ele põe dano na mesa, põe dano na mesa, põe dano na mesa e não morre. Põe dano na mesa e não morre. Legal. Se parar a habilidade do garoto, ele não fica fazendo essa gracinha, entendeu? E matar? Como você pretende fazer essas coisas? Contra o Metagross? Tinha que ter, com o meu deck, tinha que ter a Lunala da... Ah não, não, tô falando do Slaking, pô. Ah não, aí era com... O deck que ganhou, inclusive, era Venossaur e Genesect. Aí eu ia expletar ele pro Venossaur e Genesect. Não ia ser Slaking, Slaking, Slaking. O Slaking era só pra ter um início mais ruchado. Começava com o Dunsparce, dá um Call for Family. O Dunsparce evoluía pro Beware, que entra e compra três. Aí o Beware evoluía pro Slaking. Acho que você já tinha morrido até aí, hein? Não, morre não. O urso é meio grande, o cara tem que dar uma porrada boa. Ah, mas se eu morri, parabéns pro cara. Eu jogo de Venossaur e Genesect, o resto do jogo. É que era literalmente combo, todo mundo. Todo mundo é dependente de habilidade no formato. O meu deck matava mesmo. O meu deck batia 160 todo turn 2. De Lunala. E Giratina Prisma. Ó, ele pôs uma Energia Metálica na Giratina. Ah, mas a Giratina aceita, né? Pra mim era três Psicas. Ele vai dar Marshadow ainda. Fiquei triste, viu? O que que ele tem na mão? Caramba, o cara não para esse turno dele. O que que ele tem nos cards? Não, ele veio de Ultra na Crossroads. Caramba. Não, ele só passou. Glória. Ó. Baixa o... Chikorita. Chikorita é top. Dá... Nash Ball. Pra... Vulpix. Nash Ball pra... 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 Pra outra Chikorita. Caso ele mate, é essa aí. Se bem que acho que não vai matar, mas... Você precisa ficar fazendo um monte de Sash 2. E... É isso aí, acho. Não, você pode dar Switch Beacon. Você pode dar Switch Beacon. Pode, você pode dar Gusma ali em alguém, ou você pode deixar essa mão aí na frente mesmo. Dá Gusma na Giratina... E dá Beacon. Você não quer baixar mais um básico mesmo? É que você baixa e já faz o Sash 2, você pode guardar pra quando você for fazer mesmo. Faz sentido. Faz sentido. Pega o... Pô, pra isso é o Slaking, mano. Pega a Meganeon. E a Nine Tears, né? Uhum. Não vem energia aí, hein? Hum, nem olhamos, né? Tem energia essa deck. Nossa, é verdade. Eu olhei os pokémons, só. Eu vi que tava todo mundo ali, menos o senhor bicho gordo. Mas o sapo gordo dessa vez tava lá, o sapo magro tava lá, os dinossauros tavam lá, tava bem mais cheio de pokémon dessa vez. É, o MC Sapão, né? Qual dos dois é o MC Sapão? O Swapert ou o grande? É o grande, é o grande, é o grande. Pô, já viu o MC Sapão? Já gravei com o MC Sapão uma vez. Já gravou com o MC Sapão? Já demais. Na época eu tinha bando um programa de TV. Você acredita? Ele tava lá no dia. Ele e aquele colar dele, que não é de ouro, mas gigantão. Mas ele... Aquela corrente. Não, ele não... Não, acho que essa música não tinha saído ainda na época. A música dele da época era outra, eu acho. Qual que era a música do MC Sapão? A primeira que bombou, cara? Essa eu vou desafiar você, é mais nova. Era Eu Tô Tranquilão, acho. Eu Tô Tranquilão, essa que ele cantou. Tô Numa Boa, Tô Curtindo o Bate. Essa mesmo. Eu tava cantando essa no dia. Que bizarro, mano. É real. Faz a Nine Tails pra Bala Rara e Timer Ball. E aproveita e checa a energia. Olha aí. Mach no deck. Tá tudo aí. Glad tá aqui, a gente tá aqui. Seu sexo, né, mano? Não tem como perder com esse deck, não. Ah, tem, tem. Tem, não. Errei, eu vou te falar que tem sim. Mano, mas assim, sinceramente... Dá a Timer Ball. Mano, é genial demais esse deck, não é não, Guto? Aham. A Timer Ball não tá rolando mais, não. Tá usando mais, não. Faz a Ultra Ball nesse Froak. E na Maka. E na Maka. Credo aí. Puta, tá no Froak e na Maka, mano? Não, ui. É que você tem que fazer o Swampert. Ué, dá suaninho então, ui. Ah, não. E o Swampert? Descarta o Froak e o Swampert. Tanto faz, na real. É, tanto faz. Você vai descartar a mão inteira. Bem, sobrou um Greninja aí. Pra você ser bem feliz. Quer que pegue uma de Kip ou o Swampert? É a pegadinha. Ha! Uai, às vezes, né? Dependendo da situação. É pior que eu pensei. Ah, vai dar duas coroas, né? Mas o japonês, ele não dá dois erros seguidos no Jockempô, não? Ah, ele não joga a moeda também? Não, joga a moeda. Tô zoando, tô zoando. É só no início do jogo mesmo. Ih, dá a Lili. Outra Meganeon. Não tá fazendo nada, né? Ah, dá o... Dá primeiro o Acrobike. Não faz muita diferença descartar um Luka. É, fica com uma de Kip. Dá o Apito. Apitei. Ih! É isso aí, né? É só um Sherlock Holmes. É isso aí, né? Só? Só sucesso. Só sucesso. Tá bem perto da gente fazer um Greninja. Bem perto. Foi muito bom ter feito esse Slakoff aqui, ó. Abrimos o Slakoff. Tá da hora. Ocupando espaço no banco. Olha aí. E Hall Swamp. Nossa, ele tá com medo do Slakoff, mano. Mandando bem demais. Ah, nunca mais vamos montar, você tá ligado, né? É, mas mandando bem demais. Olha aí. Mas você vê o medo do peão, né? Nunca mais vamos montar essa porra. Tá de boa. Não vai fazer falta, não. Dá habilidade no Magikip. Dá o Loker agora. O Loker é bom, hein? Ó. Ó, faz um Swampers. Olha aí, cara. Que deck top. Top. Meu Deus, esse deck é bom demais, Guto. Top zero, hein? E aí, descarta a Shikorita, porquinha da Índia? Descarta... É, pode ser. Olha aí, hein? Olha aí. Ó o Pranker. Ó, dá a Acrobike. Vamos ver o que vem nessa Acrobike. Ah, fica com... Ah, fica com a Bala Rara. Os dois são totalmente inúteis. Mais um... Ó. Fica com a Nash, com a Nash, a Nash, a Nash. E é isso aí, né? Sem Falker. Ah, peraí, vai do Green Ninja pra matar o... Mata o... O Ink aí. Aham. É, pra fazer o Green Ninja, a gente tem que dar cara aqui, viu, Guto? Ah! Mas dá pra fazer contra-boa. Dá outra bola no Lucker e na Bala Rara. No Locker eu sou contra, você tem certeza? É, não. Não, dá na Lili, dá na Lili. Dá na Lili, né? O Locker é top. Xerox e Holmes na massa. Ah, meu ovo. Topzeira, mano. Xerox e Holmes. Vamos lá. Você tá pensando que a gente tá fazendo nada, velho? A gente tá comprando prêmio. Olha aí. Ó que loucura. Ó o que a gente comprou agora. Ha! Mais eu rezo, mais assombração me aparece. Esse deck é bom demais. Mas, Guto, eu tô muito feliz com esse deck. Sério. Eu não. Nossa, é muito top, mano. Mano, o cara é muito genial, velho. Como que o cara vai com um deck com uma energia, velho? Mano, a gente conseguiu jogar, 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 jogar e não fizemos nada. A gente tá fazendo, velho. Tá 5x5 a partida. O cara não tem nada. É que ele tá fazendo menos, né? Mas... Olha lá, velho. Ele nem mata a Megane. Que bom. Glória a Deus. Agora a gente vai comprar 9, 10 cartas. Você acha que você não vai comprar a energia de 11 cartas que tem no deck? Acho. Você já fez essa conta. Tem 10 cartas no deck. Só se for a última, velho. A última. A última não. Tem que tá no meio, né? Que a gente compra 3 de baixo ainda. Ah, é verdade. Bem, dá um Swampers. No Greninja. Ai, ai. Dá o Swampers na... No Gladio, velho. No Gladio. Não dá, velho. Não dá. Dá o... Dá o Lucker. Ah, a gente não perde o deck out, não? Como que você volta os rolês depois? O Greninja volta ele mesmo. Não entendi. Não compramos. Parabéns. Para, para, para. Dá a Cro-Bike, vai. Ai, ai, ai. Que sensacional, velho. Eu tô muito feliz. Vou pôr a energia na mão aqui. Não dá. Mas o Switch tá aqui, ó. Calma, tá tudo bem. Você curtiu ou não? Quer dar o GX? Pera, 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 pera. É. Dá o GX. Dá o GX, mano. Mata... Não, não, não. Não dá pra dar o GX. Não dá pra dar o GX. Eu sei que não dá. A gente foi perder de deck out, se der. Não, dá o... Dálio de Bruma aí. É o que tem pra hoje, né? Agora sobe a... Outra Meganeon. Não, não, não. Não sobe a outra Meganeon. Sobe o Nine Teels. Porque depois a gente vai tomar o GX Ultra Necroza e perder o jogo. Entendi. Mas a gente tá no jogo. Você tá vendo, né? Olha aí. Temos três cartas no baralho. Sabe quais são essas três cartas? Adivinha. Ah, é... Sei lá. Só coisa boa, né, gente? Você quis guardar a bola de ninho, tá? Queria te lembrar disso. É pra te cartar. Não. Eu acho que você queria pegar pra um Froak futuramente. Ah, o deck acabou, né? Agora a gente entrou no modo Deus, Guto. É isso que é o interessante do deck. Entramos no modo Deus aí. Assim, seria melhor se a gente tivesse dois Greninjas, né? Mano, ele pôs. Ele cometeu o erro de pôr 40 de dano nessa Tapuleira. Eu acho que é um erro isso, né? Mano. A gente tá praticamente passando o turno, hein? Ele não tá ganhando? A gente não tá passando o turno, mano. A gente tá fazendo tudo que o deck faz. A gente zerou o deck e bateu 110. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se por acaso ele matar o Greninja... Acabou. Mas como que ele vai matar o Greninja? Sem ninguém ver o Greninja. Ele é um ninja. Ele entra em campo sem ninguém ver. Modo Stealth. Joga Shuriken. Dá uma porrada. E vaza. Agora se ele tiver dois Gus, me mata duas Meganion. Aí eu fico chateado. Ó, ó o 40 de dano ficando na mesa aí, ó. Ajudando. Pobre Greninja. Menino Greninja. Ó, bateu na Lele, cara. Esse cara sabe alguma coisa que eu não sei, hein? Ó, dá a habilidade do Swambert no Apito. O Apito tá mais inútil do que todas as outras cartas mesmo. Confesso. Faz o Greninja e mata o... Giratina? Pera, pera, pera. Olha o cart dele. Não, não mata o Giratina, não. Faz... Ahn... Joga essa habilidade no... Caralho. Joga essa habilidade no... Porra. No Malamar. No Malamar? Ahn, mata a Giratina logo, vai. Nutra a Necrozma, não? É que ele tem energia, pô. Não, a gente não pode matar essa Giratina. Nutra a Necrozma, não. Pode ser... Não, faz habilidade no... Mata a Giratina mesmo, pô. Olha aí o que é que eu comprei. Coisa boa, hein? Sim. Só o... Puro creme do milho. Ó, agora... Dá... Se a gente der Guzma e matar essa Lele, a gente pode no próximo turno fazer o Greninja pingar no 30 e dar o porradão do Swampert pra matar o Tandacross. Falei. Dá uma boa. Dá uma boa. Foi? Uhum. Porque a gente tem só um Switch, né? Tem que pensar que talvez depois... Não, mas tem duas Acerona. Tem duas Acerona. Beleza. Sobe o... Sobe a... Nine Tails mesmo. Uhum. Agora tem um problema aí nesse jogo. Qual? Pode ser que ele não bata de Ultra Necrosma, mas ele veio de Ultra Necrosma. Amém. Não, mas se ele não bater de Ultra Necrosma, a gente só continua a programação normal. Da TV Globinho? É. E pá, pá, pá. Ganhamos. Entendi. Cara, esse deck é muito bom, velho. O japonês é muito genial, mano. Quando a gente tá aqui... Muito bom. Mano, esse deck teria ganhado o Inter fácil contra o Zoroark Control, não teria? Teria sim, viu? Como que o Zoroark Control ganha disso aqui, Guto? Teria ganha sim. Foi? Então fala... Ó, tomamos o que não podia, hein? Na verdade, acabou o joguinho, né? Ganhamos. Palmas aí pro Shintaro Ito. Montou uma Masterpiece de deck. Melhor deck do formato, sem dúvida alguma. Desparado. Sem dúvida. O deck tem uma energia, Guto. É Prisma a energia? Guto, é Prisma a energia? Pô, meu saco malhado. Que absurdo. Mano, eu tô muito feliz, velho, que o deck é muito bom. Dá o Swamper, dá o Swamper. Só não descarta energia, mano. Tá, vou tentar. Só não descarta energia. Vou tentar que o deck é muito bom. Caramba, mano. Que deck, hein? Máquina. Pode clicar em sim aqui ou você quer que clica no não? Clica no não pra dar uma emoção pro game. Parabéns aí, Anishak. É porque o deck é muito bom mesmo. Jesus Cristo. Você sabe que se o cara não conhece o Shintaro Ito, ele tá só vendo esse deck pela primeira vez, o cara dá uma surtada do outro lado, né? Se você enfrenta isso pela primeira vez e vê o cara loopando na sua frente, fazendo o loop perfeito. Eu acho que esse deck perde de decks rápidos. Ah, pode ser. Que não é o caso, sabe? De quem? Do Zona Air Control. Do seu amigo, Daniel Altavilla. O que você tem que controlar o Altavilla? Não, não tenho nada. Eu quero saber onde ele vai jogar o martelo dele na minha energia invisível. Ele tem a equipe lá? Que equipe? O Skull. Ele joga de Skull? Tem na lista? Tem. Aí é meio embaçado já. Pode ser que esteja no dia de sorte dele. Aí acertou o Skull, a gente recolhe. Ainda bem que é melhor de três. Porra, minha única energia. É, então vamos pro melhor de três, hein? O cara acha até estranho, né? Aí dei Skull, descartei a Prisma dele e desistiu, mano. Achei engraçado isso. E aí, começa de Acro? Começa de Acro, né? Pra não perder o Skull. Aí, pera. Dá uma olhada na mão. Aí. Fica com o... Com o Greninja, vai. Greninja top. Ah, fica com o Gusma. Não, fica... Ah, sei lá. Fica com o Gusma. Quando você quer usar esse Gusma? Algum dia. Há uma hora aí, né? Baixa... Dá Acro Bike. Mas não vem nada aqui, Presta. Pega o Looker. O deck é todo bom, Guto. Tem esse problema aí nesse deck mesmo. Esse deck é todo bom. É meio difícil descartar os cartões. Dá Ultra Ball no... No Gusma? Ah, no Gusma e na Timer. Isso. Tem que baixar o Megânion. Você acha que a prioridade é o Megânion? É. Sem o Megânion você não faz nada. Antes? Antes do Vulpix? Ah, é que você pode comprar a Bala Rara, né? No Looker. Então vamos de Porquinho da Índia. Partiu. E você tem que montar rápido. Senão ele vai caçar a Chicorita. Tá bom, então. E você não olhou a energia. A energia tá lá. Tá lá? Tá. Ó. O Lílian é pra 6. Esse deck aí é meio embaçado, né? Porra, você tem pouquinha habilidade. Relaxa. Então. Não é meio embaçado por... Ah, saudades Vulpix. E reza pelo melhor, né? Ai, ai. Saudades Vulpix. Jesus. Se eu tivesse um Vulpix, sabe o que eu tinha nesse turno? Megânion. Tinha bosta nenhuma. Eu dava um jeito. Pelo menos eu ia bater de beacon nesse turno. E perder a Vulpix. Bela merda. Ué. Nossa Senhora. As energias vindo aí. Ai, meu Deus. Ai, chamou a Chicorita e a GG, né? E acabou. Não é mesmo, crianças? Não, não acabou não. Calma aí. Eu vou achar um Slaking aqui e quero ver. A gente tá perdendo de um Likanhog sem Zoroark. Será que não tem Zoroark mesmo? Não pode, não? É que eu não tô vendo, né? Mas... Você não tá... Ah, o Zoroark você não tá vendo ainda. Ó, vi um Zoru ali. É um sinal. Pode ser que tenha Zoroark. Pode ser que seja só bait. Nossa, mano. Você lembra da época que a galera usava, tipo... Só bem de Slakoff aí. Uma zebrinha, mas não tinha nada. Nem tinha a zebra. Grande. Eu nunca vi dessa putaria, não. Mas tinha, só que acontecia. Joga... Joga o Luka, mano. Mano, que suporte é ruim. É. E passarás. Calma. Tá tudo bem ainda. Tá. Tá fácil o jogo. Tá tranquilo. Olha aí. Tomamos juizão, velho. Show. Ah, agora vai ficar fácil montar a Meganium. Uai, olha aí. Comprei a Meganium já. Doce, raro e Meganium. Olha aí. E aí, ó. Tá bom. E aí. Dá esse throw aqui, hein. E aí. Tá bom agora. Que bom. Ó, que bom. Vulpix, Guzman, Noranguru e Reze pelo melhor. Noranguru? Noranguru. Tem nem Lele é o deck. Meganium, Nine Tails. E dá uma olhada pra ver se tá no deck a energia. Eu já falei que tava, Guto. Meu Deus. Confia. Confia. Confia, pô. Confia na Cal. Por que que a gente tem dois romper? Já tava na mão, né? Tava na mão. Será que se o oponente olhar pro lado, a gente consegue evoluir o sapo pra outro sapo? Errado? Sei lá. É tudo sapo, velho. É tudo azul. Dá no mesmo. Dá no mesmo. Você acha que o cara vai conseguir recuar esse Oranguru? Você acha que ele tem uma double na mão? Com esse tanto de troca? Com esse tanto de negócio? Ah, eu acho possível, hein? Você acha que ele tem um Guzman? Não, não. Ele já usa as portas. Ih. Fomos surpreendidos novamente? Não. Não. Não foi surpreendido. Não, já esperava. É. Não foi surpreendido, confesso. Bom, essa partida aqui, galera, é aquela chamada... O jogo é melhor de três. Ah, mas lá no Japão é melhor de um. Não é. É melhor de três também. Ele vai colocar o Licanhok no topo e puxar a Chikorita. Duvido. Se ele fizer caixão e vela preta. Aí a gente concede amigavelmente. Porque não deu. Mas a gente se esforçou muito pra perder com esse deck, né? A gente teve que se esforçar muito, porque o deck, né? Ele é muito louco. Ó, não fez. Não fez mesmo. Ô, Tio Senna, da próxima vez que você for gravar comigo, chama pra gravar um bagulho bom, mano. Eu vou deixar você escolher. Tipo, assalariados, umas coisas mais... Até hoje não gravamos assalariados. Organizado. Que é o deck do trabalhador brasileiro. E joga ainda essa coisa? Assalariados nunca deixou de jogar, né? Ah. A verdade é essa. Ah. Nunca parou de jogar. Entendi. Você testou quantas vezes assalariados pro Inter? Sobe o Swampers. Sobe o Multikip. Oi? Você testou quantas vezes esse deck pro Inter? É que pro Inter... Nossa. Pro Inter... Teve um problema, pá, que... Você não tinha os areados. Não tinha areados. E a Playground tava em falta mesmo também. É que compraram. Alguém comprou e deixou de usar o deck. Cara, eu tô incomodado, porque acho que eu quero ir mais uma, Guto. Então vamos. Sabe por quê? Porque o deck é bom demais, mano. Ah, é, sim. Mano, o deck é muito bom, cara. Oh, eu tô indignado, velho. Os caras são genial demais, mano. Eu falo, velho. Eu tô indignado. Oh, tem deck pra criar. E eu leio no Messenger. Ei, Guto, vamos gravar. Vem deck ruim. De onde sai tanto deck ruim? Ah, onde que o deck é ruim, Guto? E tanto deck ruim e nunca foi a salariado. Aí você tá vendo. Já tá chamando a salariado de ruim. Olha essa mão. Que mão top. Mano, não tem um base. Mano, a coisa mais fácil é comprar uma pokebola nesse deck. Ele vai matar o meu Vulpix no turno 1? Não vai. Quem que começa? Quem que começa? Ele. Nossa Senhora. A coisa mais fácil é matar essa lagartixa aqui? Fácil? Tranquilo. Ué, pra gente? Ó lá, ele fez um zero a hora e... Bicho. Aí, vai chamar o blocker. Pitei, mano. No turno 1, velho. Olha aí, imitei. Tem 3 Sherlock Holmes. Nossa, mano. Como essa carta é ruim, velho? Essa carta é muito top. Não, segura essa mão inicial aqui, ô, Guto. Baixa um. O... Porco espinho, hein? Porco espinho. Vai. Aonde que isso é um porco espinho? Porquinho da Índia. Parece um... Esse negócio no pescoço dela, você sabe que cresce, né? Vira uns espinhos. Parece um Claydol, mano. Parece um Claydol. É uma massinha, velho. Aí o cara colocou uma folha em cima, aí, ó. A chicorita parece um Claydol. Não, um Playdol. Aquele... Playdol. Pode pegar o porquinho? Porque é o porquinho, né? Que tem que pegar. A gente sabe que é o porquinho. Ele é o porquinho... É da Beacon. É o que, a chicorita? É Pokémon... Pega uma chicorita... Pega uma chicorita. E um... Não, 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 não. É, pera. Pera. E o... Mudkip. Mudkip. Vai dar coroa aquele treino ali, viu? Ah, não vai não. Então tá bom. Vai dar duas caras, mano. Não é possível. Mano, o que você pegou o Mudkip se a gente tem um sapo? Por que a gente não começou a jogar shuriken na lagartixa, prender ela na parede? Não, eu quero comprar a carta. Igual aquela abertura de Naruto, o Haruka Karatá. Quero comprar a carta. Que vai... Tá, tá. Aí cai a shurikenzinha assim, ó, no high class. Mano, se ele pôr uma energia e passar, a gente ganhou. Ganhamos. Ganhamos. Olha aí, ó. Você não quis pegar o sapo? Ah, timer ball. Dá duas caras aí, já fiz. É, foi eu, mano. Você quer saber se a energia tá no deck? Sempre tá. Faz a 9-3 e pega duas timer ball. Por que, mano? A gente não tem um mini sapo. Oi? Não, mas a gente quer fazer dois megane e um... Swampert. Duas timer? Ou uma timer e uma outra. Gosto mais. Ah, é que eu gosto da emoção, né? Do risco. Não, a emoção não tá com nada. Tem uma coisa que tinha que acabar no jogo, era a cara ou a coroa? Joga timer ball. Pronto, pronto. Aí, ó. Swampert. Aí, cara. Estouramos de novo. Melhor deck do formato assume, Guto. Fala que é top 5. É. Não, top 5 é. Guto, top 5 é. Guto, top 5 é. Guto. Dá, né? Guto, top 5 é, velho. É, faz outra megane, né? Primeiro. Outra megane, aí faz o... O chapa. MC sapão. Aham. Esse é o MC sapão, tô tranquilão? Ou é o MC sapão... O MC sapão... É o Greninja. É o Greninja, pô. Swampert é um sapo? Claro que é. Pô, a gente não teve essa conversa no início da gameplay, velho. É lógico que ele é um sapo. Peixe de lama, olha pra ele. Claro que ele é um sapo. Nem não. Olha lá, ele tem até o mesmo órgão reprodutor que o Greninja aqui, ó. Na barriga. De sapo. Dá... Descarta a bala rara. É assim, então. Você acha que fez megane e não precisa mais de bala rara, não. Eu acho. Ó, ó o trem querendo. Não, não, não. Tá no deck, tá no deck. Dá o apito. Só tem um locker lá. Tudo bem. Dá... Locker. Melhor carta do deck. Ih, passa. Ou baixa, deixa um Froak na mesa. Queria falar que só tem esse Froak. Não, ele não vai morrer, não. Não quer baixar o Mudkip, então? Pode baixar o Mudkip também. Você tem certeza que o Slaking não joga bem nessa partida? Tenho. Tá bom. Que isso, o deck é uma máquina. Ô, a gente viu a energia do deck? Viu, tá no deck. Tá sempre no deck. Tá sempre no deck. Chitarui que falou, é, eu coloquei uma energia no deck porque ela sempre tava no deck. Ah, tá. Aí depois ele explicou a estratégia do deck. Mas tava em japonês e eu tô meio enferrujado. Ah, bom. Mas é real. Olha aí, a nossa amiga Cíntia. Mãe de todos os garxompos. Ixi. Bela merda. Caramba, mas o cara tá de parabéns, hein? Ó. Dá o Swampers. No Slakoff. No... No otário ali. No quê? No... No bicho preguiça. Na Lilian. Ah... No Slakoff. Dei no Slakoff. Vai. Carta mó boa. Ia ganhar um jogo pra nós, Slakim. Ó, a energia aí. Ó, a energia aí, ó. Ganhamos já, caramba. Deixa a energia no Froak. Faz a... A Meganium pra Greninja e joga o dano no... No Zerahora. No Zerahora. E aí? Dá o... Dá o... Você pode dar a Cerrola e fazer o Greninja no... No... Quer dizer, e subir o Greninja com a Cerrola. Tá. Baixa o Vulpix pra morrer. Não sei nem se você precisava ter embaralhado ele, hein. Será? Ah, não tem como ele te matar. Não sei, hein. Eu sou um cara medroso, confesso. É, ele tem um martelo no deck. É, ele tem um martelo. É, tá doido? Não, certeza que tem que tirar sempre. E aí? Tanto faz. Só bem o Meganium. É, tanto faz. Dá... Dá o Swampert. Na... Na Intels. Ah, pode ser na Lilia, ué. A Lilia. A Lilia não faz nada. Faz um Swampert. Mano, o deck é muito God. Dá o Swampert na Lilia. Olha aí, mano. Que deck máquina. Dá uma... Dá o Looker. Faz essa... Faz uma... Bicicleta. Esse estádio aí, viu, ele tá de parabéns. Nesse deck aqui... Dá outra ball no Swampert e no... Você sabe que dá pra fazer o Slakoff, né, com a maca que a gente tem na mão. Ah, mas a gente não faz o Greninja. Mas e o entretenimento? Não, mas no próximo turno a gente faz. Ah. Você quer que faz o quê? Outra bola? Outra bola no... Nine Thales e no Meganium. E olha que a gente tá batendo com um Greninja só por turno, hein. O Shintaro fazia dois todo turno. Que loucura. Faz o... Habilidade pra... Montar os 30 no... Ah, dá no... Começou, termina, é. Que é muito pouco dano. Suiteira. Bate e sobe o Swampert. Olha esses prêmios que a gente vai comprar. Ha! Um monte de nada. Que isso, meu amigo. Você tá muito por fora. Olha aí. Um monte de nada. Quero ver ele matar esse Swampert nesse turno. Vai lá. Ai, quase. Faz o seu Vika Volt aí. Faz uma habilidade. Faz o rolê todo. Faz... Não vai mudar nada se ele matar o nosso Swampert. Só que ele vai fazer um monte de rolê. Vai ser à toa. É... Sei lá, hein. Eu acho que é à toa. Matou um amegânio. Matou um amegânio? Caramba. Ai, eu fiquei triste, hein. Tá, a gente mata o Zeraora e ganha no outro turno. Como? Oi? Peraí, sobe qualquer coisa. Não, não tá matando o Zeraora não no próximo turno. Não, agora a gente tá matando o Zeraora. Como? Ah, você quer dar Gusma nele? É. Tá. Dá... Faz a... A Neste Ball já. Peguei o MC Sapinho. Faz o... Swampert no... Na Ultra Ball. Na Ultra Ball? É... Pode ser na Ultra... Não, não é no Swampert. Tá no Swampert, vai. Faz o... Faz o Looker. Não, não, não. A gente vai fazer Gusma, a gente vai fazer Gusma. A gente vai fazer Gusma. Ahn... No... Slaking. Compramos. Dá Acrobat. Pra quê? Pra... Precisa. Pegar o Granite. A gente pega na outra bola. A gente vai fazer Maka pra Megânion esse turno também. A gente tem que fazer a segunda Megânion. Então já pode fazer? Uhum. Agora se falar que esse deck é ruim, Goto, mentiu. Mano, o deck é massa demais, cara. Tô muito feliz de estar gravando esse deck. E aí? Pode dar sol, tá bom, Igor? No Gladion e sei lá. Ah, faz no Gladion e na... E no... Mud Keep. Faz o Greninja, pinga no... No mesmo folhão lá. Energia, puxa com... Puxa com o Gusma, bate, sobe o Swampert. Aliás, sobe a Megânion. Certeza que não precisa mais dela? Não, a gente só precisa de uma. É que se deixasse uma só, ele podia matar e a gente ficava com zero a Megânion. Ó, chama o Froak aí. Cadê o outro? Tá no Premium também. Certeza? Tá a linha inteira? Tinha uma linha inteira. É, se não tivesse, dava pra ganhar nesse turno. Mas dava pra ganhar nesse turno. Como? Bate de Swampert. Ah, Swampert, Swampert, porradão, porradão Swampert. Cara, Swampert é muito mito, né, velho? Que loucura. O Guto. Hum? Eu não sei quem que inventou esse deck não, mano. Mas o menino foi muito gênio. Mano, o moleque foi gênio, velho. O deck é genial, cara. Esse deck aqui é genial, Guto. O moleque japonês, ele tá de parabéns. Eles inventam umas cartas loucas, os caras jogam de dois gusmas, sabe? Os caras põem o Sherlock Holmes. Mas é interessante, velho. Os caras, os caras é bons, sabe? Acabou. Beleza. Sobe o... Só queria mostrar que a gente compra o deck inteiro, tá? Porque a gente tem seis cartas ali. Então, meio que realmente não importa muito. A gente precisa nem usar o supporter. Pode matar até o do banco, se quiser. Guto, suas considerações e sinais do deck. Ruim. Tá errado, tá? As considerações e sinais dele. Ah, mano. Não achei muito... Tipo, é interessante, pá. É uma mecânica diferente, mas... Ele só ganha... Eu acho que só ganha de deck devagar. É isso que é a graça dele, cara. Isso é diferente, mano. Ele é muito diferente, cara, a real, saca? É muito loucura isso. Não, ele é bem diferente mesmo. É muito massa, sabe? Tipo, é bem diferente do que a gente tá acostumado com o jogo. Dá uma mudada, assim. É bem interessante. Uma pena não ter ido tão longe, né, cara? Ficar em 11º lá no torneio, lá, dá uma doída, assim, um pouco. Mas show de bola. Bom, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam que o link do patrocinador oficial do canal, a Playground, tá aqui na descrição desse vídeo. Assim como também o Facebook do Gustavo Ada, tá? Espero que vocês tenham gostado desse deck. Eu amei esse deck. Eu acho esse deck incrível. Muito, muito foda, tá? E é isso aí. Quer falar alguma coisa, Guto? Ah, eu achei diferente, mas... Sei lá. Não... Não é... Ah, não é o melhor deck que eu já vi, sabe? Não, não. Não é o melhor deck que você já viu. Tem que eu já vi. Ah, é legal, é legal. Mas que é um dos top 5 do formato nesse momento, na minha opinião, é sem dúvida alguma, cara. Que isso, é um dos 5 decks mais legais do formato. Até absoluta certeza. Muito foda. É isso. Gente, espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Dá aquele abraço. E... Valeu o Fiche dos Browardos pra encerrar. Valeu demais, Guto. Tamo junto. Valeu. Uh! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho